Alô, meu nome é Fabiano Cafuri e no rolê de hoje dessa semana eu estou aqui na Rua da Bica e na Calçada do Combo. Eu vou levar vocês aqui em um lugarzinho especial para mostrar para vocês o Miradouro de Santa Catarina, o Museu da Farmácia e ainda vou no Nubai bater um papo com o meu amigo Danilo Beton. Vem comigo que o rolê de hoje dessa semana está mais do que especial. Aqui a gente entra na rua Marechal Saldanha, olha que lindo. E aí a gente vai entrando e vai descobrindo todo mundo novo. É uma graça esse cantinho, é uma rua que não entra qualquer carro, só carros autorizados, mas você pode entrar andando, obviamente. Você vai encontrar aqui várias lojinhas, olha. Tem o Adamastor, esse café. Eu já estou aqui com o Danilo, o Otávio, a Karina, porque tem sempre gente acompanhando as nossas gravações e ajudando na produção. Aqui é o seguinte, a gente vai andando nessa ruazinha e dá de cara com o Museu da Farmácia logo ali à direita. E depois, à esquerda, a gente tem um dos hotéis mais exclusivos e luxuosos de Lisboa. Eu não vou falar para não ficar fazendo propaganda, mas eu vou mostrar para vocês. E aí a gente chega no Mirador, o Santa Catarina, onde a gente vai entrar para o Nubai, que é um restaurante-bar, que fica ali, que tem uma vista incrível, onde eu vou sentar com o Danilo para a gente bater um papo e vocês conhecerem um pouquinho mais dele. Olha isso, gente. Ele é um Michelin também, o restaurante dele, 2024. Chama Verride. Eu falei que não ia falar um nome, mas eu falei. Muito obrigado. Muito bem recebido. Olha que coisa linda. Aqui nós temos o Museu da Farmácia, que você tem um café e você pode super usufruir. Entra aqui. Olha que delícia. Eu vou só entrar um pouco para vocês verem, porque não é aqui que a gente vai sentar. Você pode sentar aqui e aproveitar de uma vista incrível. Hoje está um dia de verão sensacional. E olha o que tem na frente. O Rio Tejo, a Ponte 25 de Abril, logo ali. Mas a gente vai descer para o Miradouro. Olha que delícia, gente. Coisa linda. Quando você desce aqui, só para vocês saberem, isso é uma dica de ouro. Logo ali tem banheiro público. Porque banheiro público é uma coisa não muito comum aqui em Lisboa. Você chega, tem esse quiosque, que você também pode parar aqui e aproveitar. E você chega no Miradouro Santa Catarina. Agora a gente está num horário de sol de pico. Então está vazio, está vendo? Mas geralmente, no fim da tarde, as pessoas sentam aqui e vêm beber, trazem suas bebidas ou cumpram aqui ao redor e curtem aqui bastante. Olha que lindo. O Adamastor. E aí você tem essa estátua aqui sensacional. Olha. Vou dar uma aproximada para vocês verem. Olha que lindo. É muito legal aqui. Inclusive, eu já passei o Réveillon aqui. Porque olha essa vista. O último Réveillon nós passamos aqui. Eu e minha família e amigos. Vale muito a pena. Como eu disse no fim da tarde, geralmente aqui tem música ao vivo. Fica lotado. E aqui você consegue ver o Cristo Rei lá do outro lado. Vou aproximar. Está vendo? Esse é o Cristo Rei. A ponte 25 de abril. E ali está o restaurante Nubai. E nós vamos sentar ali para bater um papo com o Danilo. E estamos chegando aqui no Nubai. Olha, esse lugar é incrível. Meu amigo Danilo já está aqui para a gente bater um papo. Vamos entrar? E quem é? Eu sempre prometo e cumpro. Eu estou aqui no Nubai com meu amigo Danilo Beton. Olá. Que hoje é o nosso entrevistado. O entrevistado é careta. É o bate-papo do rolê dessa semana. Tudo bem, Danilo? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz. Sabe o que hoje, gente? Não tem prazer maior do que você trabalhar com amigos. É verdade. Né? O Danilo hoje vai contar um pouquinho para a gente da trajetória dele aqui em Portugal. O que ele andou aprontando nesses anos. Quando que ele chegou. E a gente vai chegar no que ele está fazendo hoje. Né? Que já é parte de todo esse seu crescimento. Na sua luta. Que a gente sabe que, né? O bagulho é difícil. Conta pra gente. Danilo. Se apresenta aí para os nossos ouvintes dos rolezeiros. E conta um pouco da sua trajetória pra gente. Bom, sou o Danilo Beton. Cheguei aqui em Lisboa em 2017. Minha formação, ela é em teatro e cinema lá em São Paulo. Assim que eu cheguei aqui em Lisboa, me falaram que eu não ia conseguir trabalhar na minha área como ator. Por conta de um pequeno detalhe. O sotaque brasileiro. Aí, então, nesse momento, eu juntei tudo que eu tinha. Que era experiência como ator. Experiência como produtor. E resolvi montar meu primeiro espetáculo para as escolas. Já que lá em São Paulo a gente trabalhava muito com teatro escola. Lá era uma coisa que eu já estava cansada de acontecer. Todo mundo fazia muito teatro escola. E aqui em Lisboa eu descobri que não tinha muito mercado. Não tinha muitas pessoas trabalhando com isso. Então montamos o nosso primeiro espetáculo. Na sequência, criamos o nome da nossa companhia. Criamos a cena na persona. Depois disso, nós começamos a fazer vários outros espetáculos. E hoje nós temos sete espetáculos rolando aqui na cidade de Lisboa. Muito, muito, muito bom. O Danilo, gente, também, quando a gente se conheceu em 2019, a gente fez um filme junto. Fizemos um filme junto. Do projeto Faça um Filme. Que é chamado Espaço Vazio. Espaço Vazio, exatamente. Gente, foi uma loucura fazer aquele filme, né? Mas deu certo. Fizemos esse filme em quanto tempo? Em dois dias? Dois dias, dois dias. O projeto é de dois dias, é, de filmagem. E de lá para cá todo mundo foi seguindo seus caminhos. Foi evoluindo. Foi buscando novas coisas. Danilo, deu uma rodada, né, Danilo? Exatamente. Na verdade, eu trabalhei com muitas coisas no meio da atuação. Teatro, cinema, televisão. Mas muito mais focado com teatro. Aí, pós-pandemia, a coisa não ficou tão fácil. A coisa deu uma apertada. A companhia diminuiu muito as nossas apresentações. Aliás, ficamos sem nenhuma apresentação. Depois disso, nós começamos a reinventar a companhia. A construir espetáculos para uma linguagem mais adulta. Começamos a trabalhar em outras coisas. Mas aí, eu fiquei ficando cansado demais do mesmo, sabe? Comecei a... Comecei a buscar outros horizontes. Aí, fui para o Brasil. Fiquei uma temporada de seis meses. Me reciclando por lá. E aí, quando eu voltei para cá, eu falei... Eu não quero mais continuar na arte. Cansei da arte. Falei... É um mercado que a gente trabalha muito. É bom que aqui a gente vive os nossos sonhos, né? A diferença de trabalhar em São Paulo e trabalhar em Lisboa é que aqui a gente começa a trabalhar para os nossos sonhos. Em Lisboa, eu e em São Paulo, a gente acaba trabalhando muito para os sonhos dos outros. Que é uma delícia também. Mas aqui eu sentia uma vontade de fazer minhas próprias coisas. Aí, cheguei em Lisboa. Falei... Vou botar minha cabeça em ordem. Não quero mais trabalhar com arte. Não quero mais fazer teatro. Não quero mais fazer... O mais louco é que todo artista, em algum momento, ele desiste de ser artista. Mas isso dura mais ou menos dez minutos. Foi tipo isso. Aí, eu falei... Ah, eu não quero mais trabalhar com arte. Cansei. Vou trabalhar com qualquer outra coisa. Fui dirigir Tuk Tuque. Falei... Agora vou dirigir Tuk Tuque. Porque está todo mundo na rua. Tuk Tuque, para quem não sabe, tá? Quem está assistindo e a gente aí não sabe. Aqueles carrinhos de golfe, de turismo. Muito populares na Índia, mas que aqui em Lisboa, bomba. É o carrinho da Globo, né? É o carrinho da Globo. Aí, eu desisti da arte. Falei... Agora eu vou dirigir Tuk Tuque. Na minha terceira semana, eu já tive três acidentes. Ou seja, a pessoa não pode dirigir. Eu não andaria com ele. Tive três acidentes com Tuk Tuque. O último perdeu. Estava numa descida. Lisboa é cheio de subidas e descidas. Uma descida ali na Graça. Aquela era assim. E eu lá... Da calçada do monte. Calçada do monte. Do lado do Jardim da Graça. Meu Deus do céu. A hora... Eu fui saindo com o Tuk Tuque. Perdeu o freio do Tuk Tuque. E eu só fui... E aí, já bati. Joguei para o lado do guarda-reio. Estourou toda a frente. Deu PT no Tuk Tuque. Aí, eu saí e falei... Olha... Não é para mim. Eu acho que agora eu tenho que buscar outro mercado. Não é isso. O que eu vou fazer? Aí, na sequência... Recebo a ligação do Eric. Do qual é a boa. E aí que começa a nova etapa. Então, estou fazendo uma pausa... Para falar desses drinks aqui do Lubai. Gente... Vocês estão vendo a vista, né? O lugar é incrível. Eu estou tomando o que eu sempre venho aqui tomar. Que é um dos melhores de Lisboa. E eu sou chato com isso. É o Blood Mary. E meu amigo aqui... Está enganando a gente. Mas ele está tomando. Está gostoso? É uma delícia morrida, gente. Ele está tomando... Como é que ele se chamou? De morrito virgem. Morrito virgem. Que é o morrito sem álcool. Sem álcool. Se você realmente uma pessoa virgem como essa, celestial... Tinha que tomar um drink desse. Então, eu aconselho. Venham aqui. As comidas são maravilhosas. Já já estão chegando uns petiscos. Que são carro-chefes da casa. A gente vai mostrar para vocês. Enquanto isso, a gente vai continuar a nossa conversa. Mas o próximo eu quero provar com álcool. Eu não sei se eu vou deixar. Porque eu sei que ele fica bêbado rápido. Você estava falando que daí chegou o Eric. E você foi convidado para o Qual é a Boa Lisboa. Primeiro, fala para a gente assim, por alto, para quem não conhece. O que o Qual é a Boa Lisboa? Bom, o Qual é a Boa é uma página que existe desde 2016 aqui em Lisboa. É uma página voltada para o público brasileiro. Gente, eu já derramei todo o meu drink aqui na mesa. Fala, não tem problema. Então, o Qual é a Boa é uma página que existe desde 2016. É uma página voltada para o público brasileiro. É uma página normalmente jornalística. Então, traz notícias. Fala sobre tudo o que está acontecendo no universo brasileiro. Aqui em Portugal. E aí, é o convite do Eric. Já conheço a página há muito tempo. Já tenho uma relação maravilhosa com o Eric, que é o dono da página. E agora o Eric foi fazer uma viagem para a Malta. E me ligou pedindo para fazer parte. Me fez esse convite maravilhoso. E eu estou muito feliz com o convite. Porque a responsabilidade é muito grande também estar nessa página. É uma página onde as pessoas... São quase 50 mil seguidores. Que estão todos os dias publicando, estão repostando, estão comentando tudo. Então, são pessoas que estão ativamente na página. E eu estou sendo muito bem recebido. E isso foi muito chocante para mim. Ela começou com um viés mais político e jornalístico. E hoje ela está mais cultural. Como é que é isso? A página começou para dar dicas para as pessoas do que estava acontecendo aqui na cidade. Então, no começo você acessava o Qual é a Boa só para você saber o que estava rolando. Enfim, teatro, cinema... De forma geral, cultura. Cultura, arte, tudo o que estava acontecendo aqui na cidade. De repente essa página se transformou. Foi necessária uma transformação. Acho que até pós-pandemia e tudo mais. Foi para um lado um pouco mais jornalístico. Então, tem outros apresentadores na página também que trazem informações, trazem notícias. E deixam o brasileiro ou imigrante também bem atualizado. Porque também uma página é voltada para brasileiros, mas não só brasileiros acessam ela. Então, tem muitos latinos aqui na cidade de Lisboa que também curtem a página, que também estão lá presentes no movimento. Porque é isso, informação, né? E aí, a minha participação no Qual é a Boa veio para fazer uma coisa que eu gosto muito, né? Que é falar sobre arte, falar sobre cinema, falar sobre teatro. Agora nós estamos indo atrás de várias informações de coisas que acontecem na cidade, inclusive do Festival do Cubo. Ele recentemente entrevistou a gente sobre o nosso festival, sobre os eventos culturais que a gente promove no Criatório, as segundas de poesia, as terças de cinema. E, obviamente, o nosso festival está lá, está na nossa página e está na página do Coné a Boa, obviamente. Então, também dá um clique lá, segue, obviamente, como sempre. A gente vai deixar os arrobas aqui, das páginas todas, para vocês poderem seguir e conferir tudo isso que a gente está conversando aqui. E posso falar em primeira mão aqui para você? Pode, deve. Olha, então, se preparem que está vindo um novo programa também na grade do Coé a Boa. Já no próximo mês nós temos a nossa estreia, já estamos filmando, já estamos recebendo as pessoas, os brasileiros que estão aqui em Lisboa. O Fabiano também é o nosso convidado para participar do nosso quadro chamado Gentinho Brasileiro. Esse quadro estreia agora no próximo mês, agora na página do Coé a Boa. E espero que vocês gostem, porque é um conteúdo exclusivo para todos, não só os brasileiros, mas para todos os imigrantes que estão aqui na cidade de Lisboa. Viu? Então, não deixa de conferir. Agora, o meu amigo Dinei está entrando aqui e ele vai trazer para a gente os carros-chefes da casa. Eu vou pegar meu microfone para entrevistar ele. Eu vejo aqui. Esse é o Dinei, nosso super amigo, que trabalha aqui. Dinei, fala para a gente um pouquinho aqui do Nubai. Nubai é um lugar múltiplo, na verdade, porque vem pessoas de vários países, várias nacionalidades. Porque é um lugar amplo, onde você pode disfrutar de bons drinks, comer à vontade e bem, com um preço bem acessível. Então, é isso aí, com uma vista maravilhosa. Não tem nada melhor que isso. E o que a gente vai comer aqui hoje? É o croquete de alheira, que é um dos carros-chefes da casa, produzidos aqui pelos nossos cozinheiros. E também a seleção do mar, onde tem sardinha, astum, carapau, cavala. Então, é uma seleção especial para vocês, para todos os clientes. Ah, muito obrigado! Vamos provar isso aqui agora, né? Gente, olha que delícia ir, Zé Luz. Vocês já viram aí o closing? Eu vou só... Eu venho aqui várias vezes. Já vim com o meu irmão, já vim com a minha irmã, já vim com a minha família, já vim com os amigos. Obrigado por me trazer aqui. Quilos. Diz que essa alheira aqui é o carro-chefes da casa. Vou pegar com a mão. Olha isso. Pode abrir. Eu vou ter que deixar uma para o Otávio, que está filmando, e para a Karina, que o Diego está acompanhando. Nossa, acho que temos que pedir mais, então, hein? Gente, alheira, esse sample de peixes, Blood Mary, essa vista do Tejo, lá atrás está o Cristo Rei, a ponte é 25 de abril. O que mais? Sentado com o meu amigo Danilo aqui. Danilo, uma coisa muito específica. Eu acho que de todas as pessoas que eu conheço, você é o que mais tem experiência aqui dentro de Lisboa, na questão de fazer teatro. Teatro já é difícil no nosso país. Como é produzir, eu sei que você foi mais para os infantis, que me parece um mercado melhor dentro do teatro, porque tem um público mais acessível, maior, com uma demanda boa. Como é produzir teatro em Lisboa? É igual produzir em qualquer lugar do mundo, eu acho. Fazer é igual. O passo a passo é igual. Acho que é uma receita de bolo, né? Mas fazer em Lisboa acaba sendo um pouco mais fácil, porque você tem acesso a alguns teatros, você tem acesso a lugares que não são tão concorridos. Porém, em São Paulo, que é a minha cidade, é muito mais fácil fazer teatro, porque você tem toda uma cidade preparada para isso, né? Teatro adulto aqui em Lisboa, eu fiz, trabalhei com algumas companhias, trabalhei com o balé com o depurino do Norte. Sempre cai o microfone. Eu trabalhei com o balé com o depurino do Norte, trabalhei com a Chippo Produções, trabalhei com o Void Espeatório, trabalhei com várias outras empresas e companhias de teatro também. E com a minha companhia fizemos dois espetáculos adultos, que foi a Louca e foi a Idade Que Veio. A diferença do teatro adulto e infantil. Teatro infantil, eu geralmente levo o espetáculo para dentro da escola. Ou seja, eu pego, vou lá e sei que a escola tem 100 alunos, levo o meu cenário, levo o meu elenco, levo o figurino, levo tudo. E apresentamos dentro da escola. Esse formato já é garantido que você tenha um público. E se tem 100 crianças na escola, as 100 crianças vão apresentar, vão participar da apresentação. Mesmo que, sei lá, uma ou outra não apareça, a gente sempre tem um público garantido e um público pagante. Porque se você tem um filho, você vai pagar para o seu filho e assistir uma peça de teatro. Agora, teatro adulto. Isso eu acho que é em todo lugar do mundo. Teatro adulto, você está com espetáculo em cartaz, espetáculo lindo, que você produziu, que você passou meses produzindo. O público adulto, ele é um público que vai para te criticar. O público adulto te critica sim ou não. Ele vai te dar, vai dar opinião se gosta, se não gosta. E muitas vezes não vai ao teatro. Então é um tiro no pé. Você vai lá, se aluga uma sala de teatro, você paga toda a técnica, os atores e tudo mais. Ensaia muito e quando vai ver, sei lá, meia casa no espetáculo, a maior parte amigos e pessoas próximas. Agora, na escola, eu descobri que eu tinha um público garantido. Então eu comecei a ir para as escolas. Comecei a entender que era muito mais fácil ganhar como ator dentro da escola, porque eu conseguia me pagar e pagar todas as pessoas que trabalhavam comigo, do que trabalhar no teatro que a gente terminava a temporada devendo para o teatro. Porque não chegava no número de público interessante para pagar tudo e continuar com o teatro adulto. Então o meu caminho foi para o lado infantil. Uma, porque também eu conheço bem o universo infantil, é o universo que eu trabalho bem. Acho que as crianças são as mais honestas da vida. Se você vai apresentar um espetáculo para uma criança e ela não gostar, ela vai deixar você saber, a cara dela vai mostrar para você que ela não está feliz com o espetáculo. Agora, se você faz um trabalho que a criança se envolve, que a criança participe, que ela gosta, meu irmão, você tem tudo. E aí, a partir daí, a gente começou a entender que as crianças gostaram muito do nosso trabalho. Inclusive, crianças portuguesas, que é o nosso, sei lá, 95% do nosso público são crianças portuguesas, portuguesas, falando ou escutando o espetáculo de um brasileiro e uma companhia de brasileiros. Então isso, para mim, é muito significativo, porque a gente entende que as crianças não têm preconceito nenhum com a nossa nacionalidade, as crianças estão abertas, têm uma cabeça muito para frente. Então, sei lá, eu amo trabalhar com esse universo, amo trabalhar com o público infantil, por todos esses motivos e muito mais, que eu poderia listar aqui para você até a noite. O nosso cinegrafista, gente, ele interrompeu a nossa gravação, ele não consegue segurar. Ele está com o vinhozinho dele ali, um pau, depois eu vou filmar para você. Olha só. Merecido. Dentro do que você está falando aí do teatro e tudo mais, o que é incrível, é uma pergunta muito específica. Vamos supor, eu, por exemplo, eu estou num momento onde eu estou, eu tive meu filme, lancei o livro depois de 10 anos, e agora eu quero levar ele para o teatro. Qual é a viabilidade de conseguir um teatro aqui? Isso é fácil, é simples, é caro, é só para a gente, quem quiser fazer isso, o que você indicaria que são os passos? Existem editais públicos aqui para teatro, eles são acessíveis? Você consegue me falar um pouco sobre esse tipo de visão? Consigo. Vou usar até o exemplo do meu último espetáculo que nós ficamos em cartazes num teatro aqui. Esse espetáculo, na verdade, eu escrevi ele para o cinema, então era para ser um filme, um curta-metragem, só que um curta-metragem contava 70 anos de história. Então, para o cinema estava muito caro e a gente não conseguia, não estava conseguindo produzir. Abriu um edital da DG Artes para a criação de espetáculo. Então, começamos, juntei eu, Pedro, Vicente e Amanda, Salvatore, sentamos, começamos a escrever o projeto para a criação, ganhamos o projeto, depois nós pegamos o edital para a execução do projeto. E aí tem todas as facilidades, aí você consegue a verba para você pagar tudo, então você consegue o teatro, conseguimos o teatro, o teatro você tem diversas formas de produzir, você pode chegar no teatro e pedir, sei lá, pauta. Geralmente os espetáculos aqui nos bolsos ficam em cartazes pouquíssimo tempo, tipo uma semana, duas semanas. É muito ruim porque não tem uma longa temporada. Nós fizemos uma... Imagina, a gente que no Brasil está acostumado a ficar um ano em cartazes. Exato. E aqui foi difícil demais, mas a gente conseguiu ficar quatro semanas. Então a gente fez uma longa temporada de quatro semanas com o espetáculo. Isso é longo para cá. É longo, é longo. Que loucura. Você vê como já são as diferenças culturais no próprio fazer da arte, né? Exato, porque a gente tem o quê? Na nossa cabeça o espetáculo começa a ganhar forma depois de várias apresentações, né? Você apresenta, sei lá, um mês inteiro e depois, ah, agora o espetáculo da bola. Porque a gente vai fazendo, vai ganhando experiência com o público, com a plateia, com o teatro, com as luzes, enfim. Mas aqui a longa temporada foram isso, quatro semanas. Mas normalmente você consegue pauta para uma semana, um final de semana de quinta a domingo nos teatros. Tem teatro que você paga a porcentagem da bilheteria, tem teatro que você já paga o valor fechado. Tudo depende do teatro que você vai buscar. Da casa. Da casa que você procura. Mas é mais viável? É muito viável, é fácil. É fácil. Se eu sou um produtor independente, que não estou vendo por meio de editar ou qualquer outra coisa, quero ir direto na fonte, também é possível? Também é possível. Então você vai chegar no teatro, leva a sua proposta. Algumas pessoas você pode ir na reunião direto, direto ao teatro. Ou você manda um e-mail. Aqui em Portugal funciona o e-mail, mas normalmente é mais fácil quando você vai até o lugar, você fala tete a tete com a pessoa. É muito mais fácil dessa foto. Mas eles sempre recebem e-mails. Alguns teatros te respondem, a maioria. Mas, por exemplo, eu falo a maioria porque eu estou esperando a resposta de um teatro que não me viu. Mas tem teatro que responde na hora, sim. Muito bom. Eu espero que isso tenha esclarecido muita coisa. Eu estou amando o nosso bate-papo aqui no Nubai. Volto a dizer, venham aqui, porque as comidas são maravilhosas. É óbvio que eu vou deixar o endereço, o arroba do restaurante. Vou deixar os arrobas do Danilo, de tudo que ele está trabalhando. Para vocês conhecerem e acompanharem um pouco mais do trabalho dele. E assim, é o nosso trabalho de produtor cultural. É trabalho de raça. É trabalho de quem faz. É trabalho de quem chega num país completamente novo. E dá a cara a tapa. Eu adorei, meu amigo. Muito obrigado pelo jeitinho brasileiro, pela nossa conversa. A gente vai continuar aqui, terminar de comer essas delícias, tomar nossos bons drinks. E até o próximo rolê de hoje. E não esqueça de seguir o canal Cubo. Principalmente no YouTube. Ativa lá a porcaria do sininho. Isso ajuda a gente, né? Fala para eles. Não faz a diferença? Compartilha, curte, comenta. Dá essa força aí para a gente. Tá bom? Um beijo e até o próximo rolê de hoje. Obrigado, meu irmão. Até o próximo rolê de hoje. E aí E aí E aí Tchau, tchau.